Caros amigos, boa tarde, desculpe por algum imprevisto, por algum atraso, apesar que são 16 horas, nós vamos estar agora compondo a banca de TCC, e cujo nome é Criação de Videoaulas como Prática Multiletramento Digital, apresentado pela Daniela de Moraes Silva, que é bolsista minha do PIBIC. Então, ela vai apresentar o seu trabalho de defesa, e eu, com muito orgulho, apresento-a para a comunidade acadêmica. Temos hoje, comando esta banca, o professor Luiz Tavra. Está aí, Luiz? Temos o professor José Gerardo Vasconcelos, que é também um colaborador do nosso grupo. E também eu tenho o orgulho de ter assistindo essa defesa a professora Carla Vasconcelos, que foi também orientando a minha, do NIMI, no mestrado e no doutorado. Então, Dani, o que eu posso dizer com você? Fique à vontade para fazer a apresentação. Está certo, professor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Rogério pela orientação, pelos membros da banca, e para todo mundo que veio aqui assistir a minha apresentação. O tema da minha pesquisa foi Criação de Videoaulas como Prática de Multiletramento Digital, título do meu trabalho. E eu organizei aqui a minha apresentação de acordo mesmo com a estrutura do meu trabalho. Dividido em quatro partes. Primeiro vai ser a introdução, seguida pelo referencial teórico, onde eu vou apresentar aqui os principais temas da pesquisa, que foi a educação em tecnologias digitais, o letramento digital e as videoaulas, seguido pelos procedimentos metodológicos, como a minha pesquisa, que foi dividida em três partes. Onde eu vou falar sobre o curso de professores para criação e uso didático de videoaulas, que foi o objeto de pesquisa aqui do trabalho. Seguida pela identificação, por esses dois outros pontos, que eu vou explicar um pouco mais para frente. E finalizar aqui com as minhas considerações. Então, introduzindo aqui. Para esse trabalho é importante levar em consideração o contexto que a gente está vivendo, de Covid-19, né? Que teve impacto no mundo inteiro. E pelo que ele causou, ele acabou alterando a forma como nós trabalhamos e como nós estamos trabalhando também com a educação. Passamos a adotar o trabalho, o ensino remoto, que é esse trabalho mediado pelas tecnologias digitais. E essa nova configuração de trabalho, de ensino, de educação, acabou aqui no Brasil evidenciando uma série de problemas que já eram existentes, mas que ficaram mais à mostra durante esse período. Questões como desigualdade social, a inclusão digital, e também a formação de professores exclusos das tecnologias digitais. Aqui no Brasil, vem crescendo o acesso às tecnologias digitais, à internet. Por exemplo, 74% da população brasileira tem acesso à internet, mas existe aí uma diferença muito grande entre as classes sociais. Por exemplo, esse acesso à internet é muito maior nas classes altas e médias, mas nas classes D e E, somente 50% tem acesso à internet. Quando nós comparamos zona urbana e rural, também temos aí uma grande diferença, onde os indícios são bem maiores na zona urbana, enquanto na zona rural não chega e a metade da população com acesso. E também o mesmo se repete nas escolas urbanas e rurais. Atualmente também nós temos uma visão diferente de inclusão digital. ela não se resume mais somente ao acesso aos equipamentos e à internet, aos equipamentos digitais. Ela inclui também os conhecimentos e as habilidades necessárias para utilizar esses equipamentos. E hoje em dia também, a inclusão digital, ela é vista como inclusão social, visto a prevalência das tecnologias digitais em todos os setores da sociedade. E essa questão de inclusão digital como inclusão social, também acaba aí entrando na parte de educação, visto o seu papel para a socialização. Então, quando nós falamos também de tecnologias digitais e tecnologias digitais na educação, nós temos que falar também da formação de professores para o uso das tecnologias. e essa questão também ficou bastante mais evidente recentemente por conta do ensino remoto, que mostrou que muitos professores não estavam preparados para trabalhar nesse formato. Sentiram muitas dificuldades, não conseguiram uma formação adequada para trabalhar com essas tecnologias. E, nesse sentido, o LabPancer The Making, que é o laboratório que eu faço parte, e o professor Rogério coordena, nós criamos durante o ano passado um curso de formação de professores para a criação e uso didático de videoaulas, justamente com a intenção de dar um auxílio para os professores, tanto do ensino superior quanto da rede pública de Fortaleza e também de outros locais, a terem esse preparo para criar videoaulas, que foi uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada durante esse período, mas também já vinha experimentando uma popularidade crescente nos últimos anos. Então, o trabalho realizado nesse curso inspirou a produção deste trabalho, ao despertar a curiosidade de avaliar o seu potencial para a sua proposta inicial, que era a criação, preparar os participantes para criar videoaulas. passando a considerar a sua possível capacidade para trabalhar outros tipos de conhecimentos e habilidades relacionados às tecnologias digitais. Então, essa pesquisa busca investigar essas possibilidades. Mais especificamente, os objetivos que eu estava assistindo para esse trabalho foi, o objetivo principal foi verificar se a construção de conhecimentos e habilidades para a criação de videoaulas contribuem para o exercício do multiletramento digital. E os objetivos específicos foram dois. O primeiro é identificar quais tipos específicos de leitamento digital são potencialmente trabalhados durante o processo de ensino e aprendizagem sobre videoaulas, nesse caso, no contexto do curso, que foi analisado aqui no trabalho. E o segundo objetivo específico foi registrar a ocorrência de possíveis momentos de práticas de leitamento digitais durante o curso. Então, essa pesquisa teve como base aqui, principalmente, esse referencial teórico, onde eu precisei a educação e tecnologias digitais, multiletramento digital e as videoaulas. Sobre a educação e as tecnologias digitais, elas trazem aqui como contribuição abordar os impactos das tecnologias da informação e comunicação na sociedade. Vários setores, como o trabalho, a política, a cultura, as relações interpessoais, as artes vêm sendo, nas últimas décadas, sendo transformadas pelas tecnologias. A educação também vem sentindo esse impacto, onde a dinâmica entre os seres humanos e o conhecimento se altera. Como o Pierre Lévy afirma e previu no trabalho dele, ele disse que os ciberespaços, suas comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas simulações interativas, foi resistir à proliferação de textos e signos, será o mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade. E nós vemos aprofundando isso aí que ele constatou ainda lá no final dos anos 90. Ele também disse que as habilidades aprendidas por um indivíduo no início de sua carreira ao final já vão ter sido fazadas, fazendo com que o trabalho mais do que nunca precisar de um aprendizado constante e contínuo para que as pessoas possam exercer essas suas profissões. E todas as mudanças ocasionadas pelas tecnologias mudaram a nossa relação com o conhecimento e com a forma que nós aprendemos. E essas mudanças também acabam gerando uma mudança no papel do sistema educacional formal ou passam a necessitar dessa mudança. Coutinho Lisboa afirma que o papel do professor atualmente não deve ser mais o de um mero transmissor do conhecimento, mas o de um mediador da aprendizagem. Dessa forma, as relações entre o professor e o aluno se alteram. como mediador é importante que o professor se aproxime da realidade de seus estudantes. Freire afirma que para que ocorra essa aproximação é necessário que o professor conheça a realidade daquelas pessoas que ele trabalha, porque se não absolutamente íntimo de essa forma de estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela ele estará. com as tecnologias cada vez mais presentes na nossa vida, já que elas são ubíquas, ou seja, elas estão presentes em todos os nossos aspectos. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologias digitais, a gente pensa nessas formas mais óbvias, o celular, o computador, a televisão, mas quando você vai usar o ônibus passar lá o seu passo, você está utilizando uma tecnologia digital. Quando você volta na urna eletrônica, também, quando você está esperando o semáforo ficar verde para você atravessar a rua, também ali é a tecnologia digital se fazendo presente na sua vida. Então, elas estão presentes na nossa realidade a todo instante, atualmente. E o trabalho com essas tecnologias no contexto educacional é necessário para realizar essa mediação da aprendizagem entre professor e alunos, porque é aproximar esses dois lados da realidade um dos outros. E além dessa forma que a tecnologia impacta na sua vida seja de forma positiva ou algo mais passivo ali, ela também, atualmente, traz impactos negativos. A forma como ela pode ser usada pode trazer impactos negativos. Nós vemos aí, recentemente, impactos nas eleições, elas são usadas para influenciar as eleições nacionais, elas estão sendo utilizadas para propagar ideologias extremistas e teorias da conspiração. Então, é necessário cada vez mais trabalhar com as tecnologias para mitigar esses efeitos e, para isso, o trabalho com elas tem que ser intencional, crítico, contextualizado e significativo. Um trabalho simplesmente técnico e mais mecânico já não é mais suficiente atualmente. Partindo para a questão do letramento digital, que é algo que está conectado com essa aprendizagem das tecnologias mais crítica e intencional e contextualizada. Geralmente, quando falamos de letramento, imediatamente, nós pensamos mais na parte linguística, no aspecto linguístico do letramento e aquela associação entre a afabilização e o letramento. Mas o letramento vai além disso, porque o sujeito letrado é aquele que apropriou-se não somente da escrita e da leitura, mas também das suas práticas sociais. Silvio Araújo dizem que o letramento é concebido como um processo constante e dinâmico, visto que a cada dia novas agências, novas situações sociocomunicativas surgem e, consequentemente, novos eventos exigindo determinadas práticas letradas, às vezes peculiares, às vezes já conhecidas, apenas atualizadas. Então, quando nós pensamos em letramento como práticas sociais, elas vão além das habilidades de leitura e escrita. E as tecnologias digitais são exemplos dessas novas situações sociocomunicativas citadas pelos autores. As tecnologias digitais e as novas formas de comunicação que elas se proporcionaram. Porque a internet é um espaço de convergência midiática, onde diferentes linguagens se unem e formam novas linguagens, novas formas de interação e comunicação. dessa forma, essas novas formas de interagir, comunicar, se expressar, deram origem a novos e diversos tipos de letramentos, aos quais nós podemos chamar de letramentos digitais ou multiletramentos digitais, porque eles são vários e muitos deles estão interconectados também. O multiletramento digital é definido como as habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital, de acordo com o Dudley, Rockley e o Pedro. Então, o exercício do multiletramento digital em sala de aula é necessário para formar alunos prontos para viverem nas sociedades atualmente interconectadas digitalmente. É preciso, então, trabalhar para trabalhar com os alunos em sala de aula com a tecnologia digitais, os professores necessitam de informação para isso. agora falando um pouco sobre as videoaulas, que também são conectadas com a questão dos alertamentos digitais, já que são uma forma de comunicação, expressão que pode ser utilizada atualmente. As videoaulas no Brasil, elas têm já uma história longa, desde os anos 60, elas estão presentes e essa história dela é bem ligada com a EAB no Brasil. Programas como o Telecurso, por exemplo, na Rede Globo e também outros programas televisivos foram plataformas que popularizaram bastante as videoaulas pré-popularização das tecnologias digitais e da internet aqui no Brasil. Atualmente, com o avanço das tecnologias, é possível que um grupo pequeno de pessoas, até uma pessoa sozinha, produz as suas próprias videoaulas. Antigamente, era necessário todo um equipe profissional para realizar isso e os equipamentos também eram muito caros. Então, não era todo mundo que poderia fazer isso, geralmente, mas em um ambiente específico e é algo bem limitado. Hoje, só com o mesmo computador, por exemplo, você já pode gravar a videoaula, editar e publicar ela, além de ter acesso a várias outras videoaulas. também, com a popularização maior da internet, o vídeo acabou se tornando uma mídia bem popular. O YouTube ganhou uma prova disso, que é uma plataforma onde a cada ano recebe cada vez mais vídeo e um maior número de visualizações de tempo que as pessoas façam visualizando os vídeos lá. Aqui no Brasil, 74% das pessoas que utilizam a internet usam ela para assistir vídeos, filmes, séries e programas. e a maioria das pessoas que usam a internet para assistir vídeo usam como meio de acesso a eles o smartphone. E o segundo principal motivo dado para as pessoas para assistirem vídeos na internet é buscar conhecimento, assistir aulas, tutoriais, palestras, o que for. Além da popularidade que faz o vídeo se tornar aí uma opção interessante para uso pedagógico, ele também possui características intrínsecas que o tornam uma ferramenta poderosa no aspecto didático-pedagógico. O Mayer, o Richard Mayer, um pesquisador americano, ele criou a teoria da aprendizagem multimídia, que basicamente o ponto central dela é de que as pessoas aprendem melhor através da combinação de palavras e imagens do que justamente através de palavras. Quando falamos palavras, podem ser tanto a palavra falada quanto a escrita, imagens tanto estática quanto em movimento. Então, o vídeo, por ser um recurso audiovisual, ele é um meio onde se utilizam palavras e imagens, se tornando mais efetivo no processo de aprendizagem. Moran afirma que ao articular diferentes linguagens, como imagens em movimento, textos e sons, de forma unificada, o vídeo se torna uma experiência sensorial e ao atingir diversos dos nossos sentidos de forma variada, ele se torna uma mídia forte, capaz de nos seduzir, entreter, informar, projetar em diferencialidades e em espaços e tempos distintos do nosso. Todos esses aspectos do vídeo e esse poder que tem fazem com que ele tenha um forte apelo emocional e por essa razão ele motiva a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor, ou seja, o sujeito compreende de maneira sensitiva, conhece por meio das sensações, reage diante dos estímulos dos sentidos e não apenas diante das argumentações da razão. Não se trata de uma simples transmissão de conhecimento, mas de aquisição de experiências de todo tipo, conhecimento, emoções, atitudes, sensações. Além disso, a vídeo aula pode ser utilizada para atender diferentes tipos de propósitos do professor, iniciar uma discussão, aprofundar um determinado assunto por introduzir ele, exemplificar um experimento, enfim, qual for o propósito dele, essa vídeo aula pode ser utilizada para atender ela. Quanto à produção da vídeo aula, ela segue um processo semelhante a de outros tipos de produções audiovisuais. E a produção geralmente ocorre em três etapas, a etapa de pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção, na perspectiva de criação de uma vídeo aula, a criação do tornejamento dela e do roteiro, em seguida é feita a filmagem da videoaula e, ao final, ela é editada e publicada online ou em algum outro meio que ele vai ser veiculado. Quanto aos procedimentos metodológicos da minha pesquisa, ela foi uma pesquisa exploratória e foi dividida em três etapas. Na primeira, eu fiz uma pesquisa biográfica e a parte dessa pesquisa eu apresentei agora. E, em seguida, foi feita uma análise das gravações das videoaulas da turma, da primeira turma do curso do LabPan, de videoaulas. E eu também realizei uma transcrição dos principais momentos dessas aulas. Daqui a pouco, eu vou detalhar um pouco mais como ocorreu esse curso. E, por último, eu fiz um exame dessas transcrições que eu fiz para identificar nos conteúdos a abordagem dos letramentos digitais, assim como a prática deles por parte dos participantes do curso, buscando aí atingir aqueles objetivos que eu falei, que era identificar quais letramentos digitais seriam trabalhados no curso e como se daria esse trabalho também por parte dos participantes. Então, sobre o curso de formação de professores para criação e uso didático de videoaulas. Esse curso foi ofertado pela primeira vez em maio do ano passado, 2020, e ele contou com dez aulas, que foi dividido em dois módulos. O primeiro módulo foi o módulo teórico, que na primeira aula foi abordada a tipologia de videoaulas, na sigla dos direitos autorais, terceiro, teorias cognitivas de aprendizagem, quarto, metodologia de ensino e cinco, na aula cinco, planejamento, o roteiro e storyboard. Já o módulo dois, que foi o módulo prático, contou também com cinco aulas. A aula seis foi a filmagem, a aula sobre filmagem, a aula sete foi sobre recursos para enriquecer os vídeos, a aula oito, a aula de edição e publicação de vídeos, a aula nove, edição online e móvel de vídeos, a aula dez foi a apresentação das videoaulas. Essa apresentação das videoaulas foram as videoaulas produzidas pelos participantes do curso, porque cada aula do curso tinha uma atividade referente ao conteúdo que foi abordado, mas o curso também tinha um trabalho final, que era a produção de videoaulas pelos participantes. Essas videoaulas foram criadas em equipes de até três pessoas e cada um, cada equipe criou uma videoaula com o tema escolhido por eles que foram apresentadas na última aula do nosso curso. Então, depois de realizar a análise da... Voltando só um pouco aqui antes. O curso, ele ocorreu de forma tanto síncrona quanto assíncrona. Os momentos síncronos foram encontros no Google Meet, que era onde ocorriam as aulas expositórias dos conteúdos, e os momentos assíncronos do curso foram num ambiente virtual de aprendizagem. foi o Moodle, e lá tinham materiais extras de estudo e também eram onde estavam as atividades de cada aula. Também foi criado um grupo do WhatsApp para as pessoas interagirem e tirarem dúvidas. E as videoaulas dos momentos síncronos foram gravadas e postadas também lá no Moodle para quem quisesse assistir. E foram disponibilizadas no YouTube. Eu peguei essas videoaulas que foram gravadas, assisti cada uma delas e fiz uma transcrição dos principais momentos do curso, identificando os conteúdos que foram trabalhados, interações entre os participantes, os professores que chamaram a atenção, e organizei essas transcrições em vários quadros, cada quadro correspondente a um aula. E para esse trabalho eu analisei essa transcrição com base também, utilizando com base o trabalho da pesquisa bibliográfica que eu realizei, para identificar os letramentos digitais que foram trabalhados. A análise buscou definir se uma formação para a criação de videoaulas tem o potencial de exercitar competência do multiletramento digital e quais tipos específicos de letramento digitais eram trabalhados no curso. A investigação dos conteúdos mostrou que há no curso dois tipos de letramentos digitais, principalmente que eram trabalhados nele. Antes de identificar esses dois tipos de letramento digital, eu vou listar aqui os letramentos digitais identificados por Duda, Rockley e Terrell. No trabalho deles, eles fizeram uma classificação de 16 tipos de letramentos digitais, que eram o letramento impresso, o letramento em SMS, o letramento em hipertexto, o letramento em multimídia, o letramento em jogos, o letramento móvel, o letramento em codificação, o letramento classificatório, o letramento em pesquisa, o letramento em informação, o letramento em filtragem, o letramento pessoal, o letramento em rede, o letramento participativo, o letramento intercultural e o letramento remix. Todos esses são tipos de letramentos digitais. Então, a busca identificar se algum desses letramentos listados por eles eram encontrados nos conteúdos lá do nosso curso. E a análise das transcrições deixaram evidente que eles têm dois tipos de letramentos digitais que estão presentes de início ao fim nele, que era o letramento em multimídia e letramento participativo. O letramento multimídia é a habilidade de interpretar e de criar efetivamente textos em múltiplas mídias, especialmente usando imagens, sons e vídeos. Como o propósito do curso era capacitar as pessoas para que utilizassem os conhecimentos aprendidos lá para criar videoaulas, então havia, durante todo ele, esse trabalho com o letramento multimídia. Inclusive, nos momentos teóricos que podia ser que alguns dos conhecimentos trabalhados de início não parecessem um letramento digital, mas como eles eram abordados na perspectiva da construção de videoaulas, criação de vídeos, então eles estavam sendo trabalhados nessa perspectiva de multimídia também. O letramento participativo, que foi um outro letramento identificado no curso, definido como a habilidade de contribuir para a inteligência coletiva das redes digitais e de alavancar a inteligência coletiva das redes mantidas a serviço de metas pessoais e ou coletivas. Então, com o produto final, a videoaula se classifica como uma construção de letramento participativo, já que há essa contribuição para a construção da inteligência coletiva, de contribuição. Mas, além desses dois tipos de letramento, eles tinham outros tipos daquela classificação que também eram trabalhados em momentos específicos do curso. Por exemplo, um deles foi o letramento em hipertextos. O letramento em hipertextos é a habilidade de processar hiperlinks apropriadamente e de usá-los para incrementar com eficiência o documento artefato. Existiam alguns conteúdos do curso em que eram trabalhados o trabalho com hipertextos e hipermídia. Então, havia o exercício desse letramento em hipertextos. Também havia, foi detectado aí o trabalho com letramento impresso, que é a habilidade de compreender e criar uma variedade de textos escritos, que abrange conhecimento de gramática, vocabulário e características do discurso simultaneamente com as competências da leitura e da escrita. Então, tanto em atividades propostas pelo curso que eram discursivas, havia esse trabalho impresso e também em algumas interações que eram geralmente feitas por chat, por exemplo, havia também esse trabalho com o letramento impresso. Também foi identificado o letramento em pesquisa no curso, que é a habilidade de fazer uso eficiente de ampla gama de motores e de serviços de busca, incluindo a familiaridade com sua funcionalidade plena, bem como suas limitações. O letramento em pesquisa foi identificado também em alguns conteúdos específicos. Por exemplo, teve uma aula que era sobre direitos autorais, desculpa, sobre recursos para enriquecer os vídeos que buscavam apresentar uma série de opções de lugares na internet para encontrar recursos específicos para enriquecer os vídeos, como imagens, sons, vídeos e que esses vídeos também, esses materiais tivessem diferentes tipos de licenciamento, permitindo que as pessoas utilizassem eles em contextos variados sem ter que pagar, por exemplo, por eles. então havia essa exploração de serviços de busca. E também, em potencial, havia o trabalho com o letramento móvel, que é a habilidade de navegar, interpretar informação e contribuir com informações e se comunicar por meio da internet móvel. Eu falo potencial porque foi abordado alguns conteúdos como trabalho com celular, como edição em vídeo pelo celular, por aplicativo celular e também havia a possibilidade das pessoas trabalharem com o smartphone para gravar a videoaula delas e editar, mas isso não foi um requisito obrigatório do curso, foi algo que ficou a escolha deles, o meio que eles utilizariam para produzir as videoaulas e editar. Então, era algo que dependeria mesmo da escolha das pessoas, esse trabalho com o letramento móvel. após identificar os tipos específicos de letramento encontrados no curso, foram buscados momentos de exercício dessas competências. Por exemplo, para isso, eu utilizei aqui esse indicador de letramento digital que foi elaborado pela Unesco, chamado DigiComp 2.0. Esse indicador busca ser um primeiro global para perem os conhecimentos, habilidades e também a atitude de uma pessoa em relação ao conjunto de áreas de competência que compõem o multiletramento digital. Ele é dividido em cinco áreas de competência, que é o letramento de informação e dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança e solução de problemas. Cada área possui uma série de competências que eles abarcam. E a análise das transições durante a análise, eu constatei que havia o uso de quatro competências dessas durante as interações e os trabalhos analisados no curso. Foi detectado o trabalho com as competências da área de letramento de informação e dados, de comunicação e colaboração, de criação de conteúdo digital e de solução de problemas. Quanto ao letramento de informação e dados, foi identificado especificamente a competência de navegar, pesquisar e filtrar dados, informações e conteúdo digital. já na parte de comunicação e colaboração, foi identificado as competências de interagir por meio de tecnologias digitais, compartilhar por meio de tecnologias digitais, colaborar por meio de tecnologias digitais e a etiqueta. A etiqueta é a etiqueta da internet, que se compõe por uma série de regras e também até bons modos para a interação na internet de forma civil e adequada. No campo da criação de conteúdo digital, foi identificado três competências trabalhadas. O de desenvolvimento de conteúdo digital, o de integrar, relaborar conteúdo digital e o de direitos autorais e licenças. Já na solução de problemas, foi visto o uso criativo de tecnologias digitais e a identificação de lacunas de competência digital. Essa identificação de lacunas de competência digital não é uma, digamos, uma habilidade, um conhecimento específico, é mais uma atitude, que é se dar em você reconhecer aquilo que você ainda não sabe e buscar preencher aquela lacuna específica, caso seja necessário para o seu trabalho com as tecnologias digitais. entrando aqui nas considerações finais, esse trabalho tinha como objetivo principal verificar se o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para a criação de vídeo-aulas contribuem para a prática dos letramentos digitais. Com base nas observações realizadas durante a realização dessa pesquisa, é perceptível o potencial do processo de ensinar aprendizagem e de criação de vídeos educativos para o desenvolvimento de competências do multiletramento digital, seus conhecimentos, habilidades e atitudes. É possível também afirmar que uma formação teórica-prática sobre como desenvolver vídeo-aulas tem o potencial de desenvolver conhecimentos e habilidades de multiletramento digital dos participantes dessa formação. E, além disso, o trabalho também me fez perceber que novas possibilidades a serem investigadas sobre esse tema de multiletramento digital e vídeo-aula. Uma delas é a realização de acompanhamento com futuros participantes do curso, já que foram ofertadas as turmas além daquela primeira e também foram ofertadas novas turmas nesse curso. E o acompanhamento desses participantes seria com a intenção de mapear o desenvolvimento de suas competências em multiletramento digital ao longo da formação deles durante o curso. Outra possibilidade também é a reformulação do curso para que sejam trabalhadas nele uma maior gama de letramentos digitais em suas atividades. Com base naquela classificação dos três autores que proporam, poderia ser feito um novo trabalho de concurso para agregar esses outros ou pelo menos alguns dos outros letramentos identificados por esses autores. Então, essa foi a minha apresentação e encerro aqui para as considerações agora. Ok. Ok. Professor Gerardo, professor Luiz, alguém gostaria de falar primeiro, começar a falar primeiro? Gerardo? Tanto faz, cadê o Luiz? Luiz está aqui. Quer começar, professor? Quer que eu comece? O que o senhor manda aí? Pode começar, que eu estou aqui vindo da outra banca, eu estou me... Me desorientado. Ok. Só tenho o Gil com você. Não, eu também, eu também. Então, vamos lá, vou ser breve também aqui. Daniela, primeiro, meus parabéns a você e seu orientador. Obrigado pelo convite, né? Pela confiança de estarmos aqui nesse momento. A Daniela, eu já acompanho de algum tempo, foi minha aluna na graduação, sempre foi um excelente aluno, sempre foi brilhante e acho que o TCC mostra isso, né? Acho que revela esse empenho. Ela já trabalha com o Rogério também há um bom tempo no laboratório do LAPED, né? LAPED, né, Rogério, agora do LAPED, LAPED. Labipan, Labipan. Labipan, Labipan, desculpa, Rogério. Labipan. E tem um grupo realmente muito bom ali trabalhando com o Rogério, né? Muito bom aquele grupo. E acho que a Dani, ela expressa isso, né? E ela, e é claro que esse trabalho, nesse contexto de pandemia, ele ganha um outro volume, um outro olhar também. Porque uma coisa é a gente pensar o letramento digital, né? A gente pensar no texto digital, né? A gente pensar na educação à distância que já vem sendo feita há muitos anos no Brasil, desde o rádio, né? Das novelas, isso atravessou os anos 60, 70, e a era do rádio também, antes disso, né? com o MEB, a maneira do MEB se espalhar aí pelo interior afora e levar o conhecimento. Então, isso já vinha acontecendo. É claro que no contexto atual ganhamos outras ferramentas, né? Extremamente sofisticadas, né? Onde a Daniela percebe muito bem, quer dizer, como a internet, ela consegue agrupar aí várias, várias mídias, ela consegue agregar, né? Várias mídias, né? Vídeo, o texto, o hipertexto, né? O texto, que no meio do texto tem um link que te dá acesso a um vídeo, dá acesso a outra coisa e tal, então, acho que ela percebe isso muito bem. E é evidente que nesse contexto de pandemia o negócio complicou, porque era praticamente a única alternativa. O grande problema, minha cara, Daniela, e você já expõe isso também no trabalho, é a desigualdade social, é a desigualdade social, né? Porque você, você deixa claro, você detecta também que as classes menos favorecidas certamente vão ter uma dificuldade muito maior de acesso, né? Às aulas remotas, às atividades à distância e tal, ou porque tem a internet muito ruim, ou porque nem tem internet, ou não tem computador, ou não tem um celular que seja adequado a essa atividade, então, realmente, houve um prejuízo muito grande, né? Para esses segmentos aí menos favorecidos. E veja, isso não só na educação básica, a gente vê isso na própria universidade também, né? É claro que na universidade, pelo menos aqui na FACED, a grande maioria dos alunos puderam acompanhar, mas há sempre uma quantidade de alunos que a pessoa não tem como acessar, não tem internet, a internet está ruim, não sei o quê, meu celular não está legal e tal, não tenho condição nem de pegar esse texto que o senhor mandou, não tenho condição de ler, não tenho condição de mandar o trabalho, né? Então, assim, a gente tem visto isso, tá? E aí é difícil porque o problema que a gente está vivendo hoje, quer dizer, não é só, quer dizer, ainda bem que temos esse acesso aí da possibilidade das atividades remotas, mas um país que está com 20 milhões de miseráveis ou mais, que não sabe o que vai comer mais tarde, né? Não sabe como é que bota arroz na mesa, feijão na mesa para comer, comida, alimentação, né? São milhões aí, milhões, fora a galera que trabalhava com os autônomos, trabalhava vendendo uma coisa, vendendo outra, que também caiu na miséria, até pequenos comerciantes, até comerciantes maiores, eu fico imaginando ali no Benfica, ali a Gina fechada, o Paraíba que vinha no Crescente tudo fechado, que tem investimentos a fazer, que tem os funcionários para pagar, que tem, entendeu? Então, esse pessoal aí, meu amigo, quer dizer, a vida não será a mesma, mesmo depois de todo mundo vacinado, mesmo depois que voltarmos, né? Um dia desse eu fui na facédia, é um negócio de, cara, de cortar o coração, porque é um abandono, um abandono, o prédio está caindo, o prédio está destruído, né? isso é problema de gestão também, mesmo na pandemia e a gestão também, né? Porque nós vamos ter que voltar, alguma hora, voltar para onde? Para um prédio destruído, botamos um negócio tudo destruído ali, né? Então, assim, eu acho que para além dessas possibilidades que um videoaula tem, né? Que pode amenizar, mas há um problema na base que é a desigualdade social, né? Isso sem falar que a grande maioria dos professores aí, pelo menos os que eu conheço da educação básica, galera do Maracanã, dá aula pelo WhatsApp. Como é que é a aula? Manda tarefa para o grupo, monta o grupo da turma, manda tarefa para o menino e espera responder, não sabe se foi o menino que fez, mas tem a presença, tem a presença. Então, assim, apesar do avanço tecnológico, apesar das possibilidades que a internet deu a todos nós, a desigualdade é o grande entrave, né? Quer dizer, não só a desigualdade, mas a condução que o governo tem dado a isso tudo. Você está diante de um governo fascista com alguns traços nazifascistas, inclusive, vira e mexe, você tem uma denúncia de um cara fazendo aí referência à supremacia branca, referência nazista. Então, assim, é um pacote de coisa ruim, né? Que tem acontecido, tá? Então, assim, a Daniela, ela mostra o caminho, né? Ela mostra a possibilidade. Há a possibilidade, sim, sim. Mas acho que sem resolver essas questões básicas, realmente fica muito difícil. E, realmente, o ensino, ele sofreu muito esses anos, esse ano passado, esse ano, sofreu bastante, sofreu bastante, sobretudo, aos menos favorecidos, né? E que tem realmente impactado de uma forma extremamente negativa, né? A educação, tá? Mas, assim, mas pelo que ela se propôs a fazer, acho que ela faz legal, acho que ela consegue dar conta do que se planejou, né? os objetivos cumpridos, a metodologia adequada, né? Acho que teve uma condução legal também por parte do orientador. Então, eu, em relação ao seu trabalho, eu tô, eu tô bem feliz com o trabalho, né? E, e é claro que esses problemas sociais enormes que a gente tá vivendo hoje, você, você passa muito rápido por cima, que não era realmente o seu foco, mas, pensar nessas atividades ou saber se essas aulas, essas videoaulas podem contribuir, você pode produzir uma videoaula maravilhosa, se o cara não tiver internet, tiver computador, ele não vai assistir, isso é óbvio, né? E, além disso, o cara tá sem comer, aí que o negócio complica mesmo, né? Então, assim, nós estamos diante de tudo isso, esse pacote todo, né? O nível de mortalidade violentíssimo, estamos chegando a 500 por dia, 500 não, como é? 5 mil, né? Estamos chegando a 5 mil por dia, então, é um negócio assustador, é um negócio terrível que a gente tá vivendo hoje, todo mundo, hoje eu tive reunião do PET, foi um negócio assim, um tá com a mãe doente, outro tá com a mãe não sei o que, outro tá com o tio doente, a gente entra nas redes sociais, cara, é o tempo todo dando pêsames a um, a outro, alguém morreu, alguém não sei o que, então, porra, isso aqui tudo, tudo tá mexendo a cabeça de todo mundo, né? É o tempo todo a gente fazendo isso, né? Não tem uma vez que eu entro no Facebook ou no Instagram que tem que sair dando pêlmulas pra um monte de gente, porque familiares que morreram, amigos que estão doentes, que padeceram, então, é realmente bastante difícil, né? e ainda bem que a internet ainda dá alguma possibilidade a todos nós, né? Na educação, tem salvado ano passado e esse ano e certamente isso vai continuar esse ano ainda, quem sabe, talvez até o início do próximo, não sei, né? Mas, enfim, é isso aí, Danilo, parabéns pelo belo trabalho, né? pelas questões que você aborda, no texto e espero que esse Brasil volte aos eixos, volte à normalidade, que certamente não será do mesmo jeito, nós não voltaremos do mesmo jeito, tenho certeza disso. Mas, tudo certo. Meus parabéns e sigamos, prosseguimos. Obrigada, professor. Luiz, a palavra está com o senhor. Opa. Contigo, Luiz. Opa, começando aqui, boa tarde, boa tarde, Daniela, muito obrigado, muito feliz pelo seu convite, esse momento tão especial para você, meu saúdo público, eu estou vendo aqui a Bianca, a Jeane, a Charmília da turma, não tenho certeza, a Milena, a gente não vê vocês, né? Olha a Milena, a velha é ela mesmo, povo lindo, né? E aí, que saudade de vocês, meu querido professor Rogério, não sei dizer, se você sabe, Daniela, a Rogério foi meu aluno na faculdade, né, Bianca, é você mesmo, tá vendo que bom lhe ver? E o Rogério foi meu aluno na faculdade, o orgulho que eu tenho, o amigo, virou amigo meu. E sim, foi o primeiro professor meu da faculdade. Aí, foi lá um susto, né, a velha. E aí, esse orientador, rapaz, esse orientador brilhante, Gerardo, meu amigo, há tantos anos, a gente aprende tanto, cada vez que ele fala, essa sensibilidade que ele tem. Também, meu professor. É. Tá entregando a nossa idade, né, Rogério, você? tá ruim pra nós. Tá ruim pra nós. Mas, é, 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 é a vida. Os alunos vão superando a gente, né, Gerardo? Bom, Daniela, seu trabalho é um trabalho, olha, não é que difícil dessa. A gente não podia nem exigir muito, sabe? Mas vocês fazem as coisas do capricho. Como é que vocês conseguem? Sabe? Eu tenho algumas questões teóricas, mas não é com você, né, que o seu trabalho é com a teoria lá, sabe? Que hoje é um predominante, todo mundo tá com essa teoria, eu é que tô fora, sabe? Mas você é um, eu vou só falar logo essas questões, depois eu vou falar pros relogiosos, esses trabalhos são muitos. Então, você faz um trabalho precioso, sabe? Oportuno, num contexto difícil, sabe? Rapaz, o trabalho tem começo, meio e fim, trabalho cartesiano, racional, sabe? a segurança da sua apresentação, você é uma menina, assim, cativante, foi seu professor também, como Gerardo, eu tenho muito carinho, atenção por você, admiração pelo seu jeito, como estudante, como aluna, como pessoa, então não podia sair um trabalho diferente, você podia até dizer, não, não vai dar pra apresentar não, me dê a nota aí, que o negócio aqui tá meio ruim. A gente, rapaz, tinha que compreender, mas você não impede isso, tá? Pois bem, só pra começar, eu tenho duas questões teóricas, mas não é com você, Daniel, nem com o Rogério, nunca, com o mundo que tá aí na educação, sabe? A primeira é um conceito de competências, que tá na BNDCC, e tem todos esses conceitos de novas tecnologias, de aprendizagem, aprendizagem por inteligência artificial, por meios tecnológicos, por programas, sabe? aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem sem contato direto com o professor, sem contato pessoal, ele está aí em tudo. Eu acho um conceito muito congelado, sabe? Competência, habilidade, competência, habilidade, sabe? É a roupa pra ir pra festa, essa roupa pra ir pra aquela festa, essa roupa pra ir pro trabalho, essa roupa pra ir pra praia, essa roupa pra ir pro aniversário, essa roupa pra ir pra igreja, essa roupa pra ir pra cada um dos amigos. Aí é muito, sabe? É muito arrumado e muito restritivo. O conceito de competência vem da teoria do pragmatismo norte-americano, que é uma coisa só serve se ela tiver uma aplicação prática. Por exemplo, uma mãe passar a noite todo dia cuidando da filha doente, isso aí não tem valor. Todo mundo só é um exemplo radical pra um aluno fazer um trabalho desse, maravilhoso, uma pandemia é obrigação dela. Competência, habilidade. Então, essa teoria do pragmatismo ficou dentro da BNCC. Por sorte, as escolas estão fazendo do seu jeito, o sistema pega a BNCC. Eu estou fazendo a pesquisa com a aluna, um colega de pós-doutorado que está fazendo comigo, e elas dizem as prefeituras botam o nome BNCC e fazem do jeito que querem, a reforma do jeito que querem pra fazer o que elas acham que é importante. Isso é muito bom, essa resistência. E o segundo é o conceito de competência. E o segundo é o conceito de letramento. Que eu acho um conhecimento, um conceito que eu acho também que empobrece. Não é você, Daniela, é o mundo todo, viu? É o mundo todo. A grande posição do Magno Sosso, porque eu tenho grande admiração, é uma tese muito séria, muito coerente, muito correta, mas eu acho insuficiente. Eu penso muito mais no conhecimento, a leitura do mundo, Paulo Freire, a busca do conhecimento, a linguagem, a interação. Mas isso é uma questão, é outra, que a sua tese me despertou dizer. O seu trabalho me despertou dizer. Agora, os elogios, é um trabalho extremamente tecnológico e pé no chão. Você partiu um problema, qual é? O caos que aconteceu com a pandemia, que acabou nas aulas presenciais. Aí você vai partir, qual foi a proposta de um laboratório de tecnológico e de educação, de aprendizagem da Faculdade de Educação, o LabPAN. Uma proposta de formação e de curso para videoaula. Esse é o seu problema. Aí você vai ver, se esse curso, o público não leu o seu trabalho, por isso que eu estou dizendo, Daniela, se esse curso atendeu as duas questões, as competências sociodigitais e ao letramento. e você define competência, define letramento e você vai para cada curso usando a literatura americana, que é muito ligada a essa concepção teórica, você é fera nessa teoria, sabe? E aí você pega esse tema e você vai analisar as aulas. Você conta o curso, você apresenta seu referencial teórico, põe todos os problemas que a internet tem, desde que o professor Gerardo fala muito bem que é exclusão. Aí eu levanto a segunda pergunta, se todo mundo tivesse computador e ainda era para ser assim, eu acho que não era, a educação tinha que ser presencial, tempo integral, com bolsa, para estudar, entendeu? É outro contexto. E aí, além de ter computador, tinha que ter outra situação e você parte disso, você parte disso. E o terceiro é o que dizer nos meios digitais. Você fala de grupos radicais, você chama ultra-radicais, né? Grupo de extremistas, que põe violência, inclusive violência sexual, e etc. Violência simbólica, agressões, no anonimato das redes. E aí você entende essa realidade, mas você vai mostrar a proposta do curso. Aí você apresenta nove aulas, né, Daniela? nove aulas e vai confrontar essas aulas com a sua teoria. Isso é pesquisa. Você pega o seu objeto de pesquisa e bota no espelho que é a sua teoria. E você vai mostrando de uma por uma o que é que ela atingiu, quais foram as concepções de letramento, as pessoas formam grupos de até três, apresentam essas aulas e você vai confrontar essas aulas com o projeto do curso e se essas aulas conseguiram competências digitais e letramento. Daniela, você arruma isso do trabalho. Até eu entendi. Você vê como você é clara que eu não sou um analfabeto digital, viu, Daniela? Eu não admito que digam isso comigo. Eu sou um... Não é que eu não aprendo a questão digital. Daniela, às vezes não fica com raiva de mim, nem o público, por favor, viu? Não é que eu não aprendo a questão digital, é que eu não tenho interesse de aprender. É pior ainda a minha situação, entendeu? Eu não tenho curiosidade de pegar o... Sabe? Ficar mexendo, sabe? Mas admiro e olha como eu mudei nessa pandemia. Porque eu nunca usei um slide na minha aula, nunca. Sabe? Aí na pandemia eu uso museu, uso visitas virtuais, viagem com os alunos, sabe? E isso me fez ver um mundo novo que eu estou usando, sabe? Então, eu estou ficando mais curioso. Daniela, o que é que eu posso dizer para você e para o seu orientador? O seu trabalho tem começo, meio e conclusão. E deve ter continuidade. Eu queria até propor, o Gerardo e o professor Rogério conhecem? Viu, Daniela? Seu trabalho é tão espetacular, você apresentou tão bem, com tanta autoridade, é um trabalho tão novo, tão oportuno, que tem um encontro agora na UES, chamado CEPEMO, não é, Gerardo? Não é, senhor Gerardo? CEPEMO é Seminário de Práticas Educativas, Memórias e Oralidade. E aí, Daniela, é do dia 24 a 26 de agosto, é online, coordenado pela professora Lia. Eu queria propor que você entre lá no site, você é muito jeitosa para isso, e escreva seu trabalho, uma parte do seu trabalho, para apresentá-lo no CEPEMO, que é uma boa publicação para um jovem como você, ter uma boa pontuação, para o professor Gerardo, para o nosso amigo, para a graduação. Tem o CEPEMO e o CENACEM também, o... Ô, Gerardo, diz aí, diz para ela. Tem o CENACEM também, agora na UERN, e tem o CEPEMO lá na UES. Olha aí, põe longe para o grupo, para a Daniela anotar, e para as meninas anotarem, para a Bianca, para a Jean e para a Mari, Milena, para elas anotarem o CEPEMO, se eu puder escrever aí, vocês apresentarem os textos, seja vocês. Daniela, não deixe esse trabalho, Daniela, guardado na sua gaveta, digo, no seu computador. A gaveta era no meu tempo. Esse trabalho precisa ser mostrado com a sua grande categoria, porque é um ponto de história, o que tem a ver o senhor com a história? É a história da contemporaneidade, é a história que nós estamos vivendo agora. Mais história do que isso, não pode existir. História do tempo presente. Oi, quem fala? História do tempo presente. Do tempo presente, Rogério. Então, essa aqui é a história, nós estamos mudando, trocando opinião do carro com ele andando. Então, Daniela, eu só tenho elogios, eu sou um privilegiado estar nessa banca, muito feliz por você ter me convidado, o professor Rogério, pelo teu estima, ele sabe disso. Gerardo também, nem se fala. Então, olha, parabéns, olha, é um orgulho a gente chegar uma jovem como você, tão quietinha, tão ali, calma, e você chegar no final do curso, você dizer, com o trabalho, você dizer, rapaz, missão cumprida. Missão cumprida. Sabe? Valeu a pena. Valeu a pena esse curso, e a gente tem que continuar de uma faculdade melhor, não é, professor Gerardo? Faculdade melhor. Oi, seja feliz, né, Daniela? Divulgue o seu trabalho por aí, hoje à noite, você vai estar um fim de semana para descansar, para relaxar, e depois vai apresentar esse trabalho nos encontros aí da UERN e da AOS. Um grande abraço, meus amores, muito obrigado por tudo, saudade das meninas aí, depois ligue a câmera para a gente ver vocês, tá? Obrigada, senhor Luiz. Bom, eu como orientador tenho o privilégio de falar ao final, né? E quando a gente está apresentando, a gente se vê avaliado também. E duas competências como esta, como Gerardo e como professor Luiz Tavra, né? Você ser avaliado por pessoas como Luiz Tavra, como Gerardo, é um prazer muito grande, tá? A Dani, ela foi uma pessoa desde o primeiro momento que começamos a trabalhar, né? Que já faz uns dois anos e meio, né? Ela se mostra uma aluna competente, uma pessoa interessada, inclusive, eu digo até que durante esse período eu supervisionei a orientação da Ofélia. e ela participou de um grupo junto comigo, então, no qual ela pegou o trabalho da Ofélia sobre multiletramento digital como referência. E, inclusive, nós fizemos um artigo a dois, né? sobre a questão das fake news e dos multiletramentos digitais, tá? Então, ela, na graduação, tá? Ela teve a competência de levar esse trabalho adiante, junto com a Ofélia e junto com a aluna da Ofélia, né? E nós tivemos em 2000 esse resultado, tá? Também apresentou um trabalho sobre as videoaulas no evento que a Sibeli faz no Rio Grande do Norte. Sibeli liga um dia para mim e fala quem que é essa menina? Porque pense um trabalho de extrema competência, né? Eu fiquei muito contente com isso e a Sibeli foi minha orientanda e o Gerardo sabe que Sibeli é uma competência nos assuntos que ela discute, né? E eu acho que a Dani representou a minha pessoa muito bem, tá? No Rio Grande do Norte e eu vejo assim, sabe? É uma das pessoas que está aí para continuar para levar essa discussão adiante nesse ano de 2021, tá? Então, meus parabéns, tá? Por esse trabalho. Eu vou pedir para sair o pessoal que está aqui um pouquinho, daí a pouco eu dou um aviso no WhatsApp da Dani para daqui a pouco chamar de volta. Então, eu vou pedir para a Dani sair e para o pessoal sair e a gente fazer a avaliação final. Então, vamos lá, né? Milena, Viraca. Gerardo, você quer falar a nota para o pessoal? Microfone. Não tem a ata, não, Rogério, para ver? Tem, não? não, a minha nota é 10. A minha nota é 10 na apresentação e na escrita do TCC e, como eu falei, eu acho que é um forte candidato aí ao mestrado e espero que ela não nos abandone e prossiga na vida acadêmica. Meus parabéns. Luiz? Eu sigo aí o relator, nota 10 na apresentação, nota 10 pelo trabalho, média 10, meio para o Gerardo, vai em frente, minha querida Daniela. E suas queridas, essas lindas, seus colegas aí, que saudade. Eu vou permitir que a Carla, ela fale a minha nota, Carla, fale com a minha. É, a nota do professor Rogério também é 10, faz logo convite também para permanecer no mestrado, né, tentar a seleção do mestrado, também está indo tudo nesse caminho. Parabéns, viu? Trabalho muito bom nesse momento de pandemia, é um momento de reflexão de como as videoaulas são produzidas e desenvolvem nesse momento, né? Parabéns. Parabéns, Dani. Tá? Os parabéns. Uma coisa que eu gostaria de deixar relatado aqui é o fato dela ter sido, desde o começo, uma das incentivadoras da videoaula e a criação do canal do NIMI, né, o do canal do Labpam. E hoje, se o canal tem mais de 200 vídeos, é por conta do trabalho que você vem realizando, tá? Que a gente deve isso. Tá certo? Meus parabéns. Tá? Então, agora... Cíncia, a defesa nesse momento, eu vou pedir para que a Dani fique por conta da questão da ata, eu vou estar enviando para os professores, tá? ou se vocês puderem enviar para a minha assinatura, Gerardo, já tem. Eu te mando a assinatura, Gerardo. Eu mando para o Luiz Távora. Eu mando para ela e para o Rogério também. Tá bom. E eu preciso da minha assinatura também, vou procurar a minha já já. É básico, né? Vai dar certo, vai dar certo. Parabéns. Um abraço a todos. Boa tarde, Dani. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Se mantenham isolados. É só um tempinho. Vamos se manter todos isolados, gente. Vamos se cuidar. Vamos se cuidar, tá? Pronto. Bom fim de semana. Sextou.